Olá, meu nome é Pablo Vilaço, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti a Besouro Azul e a Bruna Marquezine. Eu já vi, só de ter colocado uma reação e feito alguns comentários no Twitter, eu já vi que o interesse de muita gente é saber, e a Bruna Marquezine. Então eu vou falar de uma vez, porque aí a gente já tira isso do caminho pra poder falar do resto do filme, dos outros elementos. Aliás, se eu tivesse um pouco de maldade, eu faria um vídeo só sobre isso. Eu falei, Bruna Marquezine e Besouro Azul, como está a atriz? Ou o que dizer de Bruna Marquezine e Besouro Azul? Ou Bruna Marquezine, por que Besouro Azul? Sei lá. Mas eu seria picaretagem, então eu vou incluir aqui de uma vez. Ela tá bem no filme, ela tá muito bem no filme. Não é uma personagem que ofereça pra um ator ou pra uma atriz grandes oportunidades de mostrar o seu talento, é uma personagem com participação muito grande, é uma personagem importante, mas não é o tipo de personagem, ela não é a protagonista do filme. A rigor, ela é o interesse romântico do protagonista. É uma personagem que tem a sua força, mas não é, como eu falei, uma personagem dessas que tem uma complexidade dramática que ofereça pra um ator grandes oportunidades. Mas o que ela tem pra fazer com a personagem, ela faz bem. Ela confere sensibilidade à personagem, emotividade em momentos-chave. Eu acho que, sinceramente, eu acho que essa personagem, nas mãos de uma atriz menos talentosa, ficaria completamente apagada. E a Bruna Marquezine evita que a personagem se apague, o que é um mérito imenso. E uma coisa que é interessante notar é que ela tem um inglês muito bom, em termos de pronúncia, inflexões, o inglês dela é muito bom, o sotaque é tão bom o inglês dela, na verdade, que eu sou capaz de apostar que se a carreira dela realmente internacional emplacar e ela for fazer outros projetos, mas cedo ou mais tarde vai surgir algum diretor pedindo pra ela forçar um sotaque. Vai dizer que ela não está brasileira o suficiente, de tão bom que é o inglês dela. Então, assim, eu acho que, de um ponto de vista de oportunidade de carreira, o filme representa pra ela, realmente, ela aproveitou essa oportunidade. Eu acho que pode abrir portas. Bom, dito isso, o filme em si é bem fraco. Infelizmente, o filme é um filme muito fraco. É um filme que ele gira em torno, como eu falei, de um herói, do Besouro Azul, que é um herói relativamente menos conhecido, relativamente não, é, obviamente, que ele é muito menos conhecido do que os grandes nomes da DC, Batman, Superman, etc., Flash, Aquaman, etc., e tal. É um personagem que eu, pelo menos, eu não conhecia muita coisa. Eu acho que tem algumas coisas interessantes do personagem, do ponto de vista conceitual, mas não é algo que, enfim, ó, que conceito interessante. O conceito mais interessante em relação ao personagem é o fato dele ser latino, que é algo que não é muito comum, aliás, não é nada comum, quando a gente tá falando do gênero super-herói. Embora eu vá discutir um pouco essa questão da latinidade, digamos assim, daqui a pouco, não quero falar sobre isso agora. Mas é um filme que gira em torno de um cara, de um jovem de 22 anos, que ele se formou e agora ele, obviamente, tá cheio de dívidas estudantis, o filme toca nisso algumas vezes, o que, obviamente, é uma crítica ao sistema norte-americano, de educação. O filme tem várias críticas nesse sentido. Aliás, é interessante porque, se for ver do ponto de vista de mensagem, quem me acompanha aqui sabe que o filme vai defender várias coisas, ou criticar várias coisas com as quais, obviamente, me agradariam, que são coisas que eu criticaria também ou que eu elogiaria também. O que é uma prova de que nem sempre, quando você concorda ideologicamente com o filme, você vai gostar do filme em si. Aliás, é importante separar isso, né? Às vezes você tem grandes filmes dos quais você discorda, em vários pontos ideológicos, morais, éticos, que seja, e o contrário. Esse é um exemplo de um filme que eu posso concordar com o que o filme diz, mas acho o filme bastante medíocre. Enfim, e aí, por esses acidentes que acontecem em histórias do tipo, um escaravelho misterioso, provavelmente com origens alienígenas, faz uma simbiose com ele e ele passa a ser o Besouro Azul. E no processo ele é perseguido pela vilã, vivida pela Susan Sarando, e o capanga dela, que é vivido pelo Raul Max Trudillo, e ele é auxiliado pela sobrinha dessa vilã, que é uma mulher que quer levar a corporação para um bom caminho, que é vivida pela Bruna Marquezine. Enfim, essa é a história básica do filme. E o filme, assim, de um ponto de vista visual, eu não vou dizer que é um filme com grandes invencionices, que é um filme particularmente original, é com o que ele faz, assim, a primeira imagem do filme você vê um helicóptero com luz roxa, você já sabe, é o vilão. Depois você vê a corporação do vilão, mais roxo, roxo aqui, roxo ali, roxo para todo lado. É o vilão. Aí você vai na casa do herói, é uma casa pequena, mas que obriga todos a ficarem perto, principalmente na maneira como o diretor, que é o Ángel Manuel Soto, filma. Então, cria uma impressão de proximidade, de calor familiar, com cores quentes na casa. Então, você percebe o contraste visualmente, você já sente, entre a família do protagonista e o universo da vilã, só através do uso das cores. Então, assim, é eficiente, não é particularmente original, não tem grandes sacadas, mas cumpre o seu papel de um ponto de vista de direção de arte. O próprio conceito da cidade no qual a história se passa, que tem toques futuristas, mas ao mesmo tempo, sem grandes exageros, parece pertencer, poderia pertencer ao mesmo universo de Gotham City, enfim, inclusive, obviamente o filme faz o fanservice de aqui e ali, plantar uns easter eggs, referenciando o Batman, o Superman, etc. Já era de se esperar, mas nada que também intrometa na narrativa, e que pareça que o filme está saindo do seu caminho para fazer isso. É até discreto, se a gente for levar em consideração. Mas, por melhor que o filme seja, por mais competente que o filme seja em relação à sua direção de arte, figurinos, o design do protagonista, da nave, com formato de tesoura, etc. O filme é prejudicado por um roteiro que é um roteiro absurdamente genérico, convencional, com as trajetórias, arcos de personagens, super-heróis, que nós já vimos um milhão de vezes, principalmente em histórias de origem. O herói é um herói que tem suas dificuldades, ele tem, ou seja, financeiras, amorosas, românticas, profissionais, o que for, e aí ele entra em contato com alguma fonte de poder, ele se torna poderoso, ele tem que entender como funciona aquele poder, primeiro ele rejeita, depois ele aceita, encontra um interesse romântico, o vilão quer conquistar o mundo, ou pelo menos quer assumir uma posição de dominância, se não quer destruir o mundo, ele quer assumir uma posição de dominância, e o mocinho em algum momento vai ter que enfrentar um vilão que tem os mesmos poderes que ele, todos os elementos mais batidos do gênero estão presentes nesse roteiro. O roteiro não tem um minuto de originalidade, é o tipo de roteiro em que você vai ter um personagem dizendo para o outro, as respostas estão no seu coração, ouça o seu coração. É esse nível, é esse nível de clichê, de falta de originalidade, é um roteiro realmente assim, de uma mediocridade profunda, então eu nem culpo tanto o diretor, o Henri e o Manuel Soto, um porto riquenho que é o diretor do filme, porque sinceramente com um roteiro desse eu não sei como é que ele poderia fazer um grande filme, quer dizer, até poderia, mas não consegue. E o elenco, nesse sentido, ele tem as suas fraquezas e as suas forças no sentido de que alguns conseguem contornar fraquezas do roteiro, outros não, já falei da Bruna Marquezine, que se fosse uma outra atriz vivendo aquela personagem provavelmente ficaria pagadíssima, mas não é só ela, por exemplo, a Adriana Barraza, que interpreta a avó, ela também faz um milagre com o papel dela, que talvez seja o personagem mais, digamos assim, surpreendente e divertido do filme, revelando facetas interessantes. É crível? Não, não é crível, mas enfim, é o gênero, é a fantasia. Então assim, cumpre o papel, é divertido, ao mesmo tempo funciona como uma revelação interessante, essa avó, enfim. O Xolo Mariduénia, que é o protagonista, é um ator extremamente carismático, ele está na série do Karate Kid, que é uma série que eu acompanho, gosto, acho que ele está bem na série, está bem aqui. Não é também um ator que até agora, pelo menos revelou, olha, um grande talento em composição de personagem, mas é um personagem, é um ator que faz o que está lá para fazer. Tem um sorriso grande, uma vitalidade, energia, que é o que o filme exige dele, o filme exige muito mais do que isso. A Susan Saino é uma decepção, porque é uma atriz brilhante, mas a impressão que se tem, pelo menos a impressão que eu tive, é que ela está num piloto automático, danado, tipo, você é vilã do filme? Ok, você é vilã do filme, vou lá, decoro minhas falas, sigo a marcação do diretor, e digo o que eu tiver que dizer. Você vê ali que não tem nenhum, não existe um empenho da Susan Saino para criar uma personagem. De novo, o roteiro não ajuda, mas uma atriz como a Susan Saino, talvez, talvez não, certamente, se ela tivesse um empenho um pouco maior, ela conseguiria contornar as fragilidades do roteiro, ela não tenta. É uma vilã desinteressante, apagada, e assim como Capanga, que é o vivido pelo Raul Marcos Trudilho, que o filme tenta criar uma certa complexidade em relação aos personagens, mas faz isso, de um ponto de vista estrutural, não vou dar spoiler, mas de um ponto de vista estrutural, quando o filme tenta introduzir a complexidade do personagem, faz isso num momento terrível, e num momento, de um ponto de vista narrativo, inexplicável, quer dizer, ou você, enfim, não quero dar spoiler, mas o momento, talvez eu discuto isso na crítica, talvez eu discuto isso na crítica escrita, mas eles tentam introduzir uma complexidade desse personagem num momento em que é péssimo pra isso. Então, também não dá muito fazer muita coisa com ele. E o George Lopes, que faz o Tio Ruddy, é o George Lopes, ele só faz caricatura, a carreira dele inteira é caricatura, é um comediante stand-up, relativamente, quer dizer, a carreira é bem sucedida, mas de um ponto de vista de qualidade stand-up, não é dos meus favoritos, inclusive com vários casos no passado, de acusações de plágio, etc, tal, que não vem ao caso, mas como ator, eu não me lembro de ter visto o George Lopes fazendo nunca alguma coisa que não fosse uma caricatura. A caricatura funciona aqui? Em alguns pontos, sim, em alguns pontos é divertido, em outros é só aborrecido. Aliás, os alívio, os cônicos do filme tendem a ser muito aborrecidos. A irmã, eu disse que se não me dá três, a menina que faz a personagem milagro, também é um alívio cômodo, aquele, assim, absurdamente irritante, sabe, assim, tenta, não cumpre o objetivo, ao contrário, só irrita. E aí a gente chega à questão da representatividade. É importante você ter um super-herói latino, cercado pela sua família, claro que é, representatividade é sempre um negócio importante, mas o filme, ele não sabe a diferença, que é uma diferença importante, entre representatividade e condescendência. Porque o filme repete tanto, mais tanto, a questão dos personagens dizendo, não, nós somos um povo resiliente, não, nós vivemos uma vida difícil, mas conseguimos resistir, não, porque a gente, não, a gente é aquilo, não, porque, e repete, 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 dizendo assim, tantas vezes, e de maneiras tão sempre repetitivas, estabelecendo a força dessa família, a união dessa família, que chega um ponto em que você já fala, ok, eu entendi, e eles continuam, e é como eu falei, aí cai para a condescendência, porque deixa de ser só representatividade. Porque a questão da representatividade, não é simplesmente você pegar uma minoria e colocar na tela, não é só isso, é que aquela minoria represente algo, e que não é represente algo só para a sua comunidade, que represente algo para o mundo, que ela leve aquela cultura, que ela leve aquela minoria, que ela leve aqueles valores, e é presente para o mundo, porque senão é uma câmera, é uma câmera de eco, assim, você está falando para você mesmo e para os seus, e o filme não faz isso, o filme, ele praticamente, a impressão que se tem, por isso que eu digo que ele é condescendente, é que ele está comunicando com a comunidade latina, vejam, olha só, todos aqui somos latinos, está vendo, tudo é latino, olha como é que a nossa vida é difícil, olha como é que eu vou falar que a nossa vida é difícil, e fica nisso, não transcende, a essa coisa masturbatória de dizer, vamos falar das nossas dificuldades, a gente sabe que é difícil, a vida do imigrante é difícil, ok, falar uma vez, mas quando se fica martelando isso, fica uma coisa que é muito mais, olha, nós queremos ganhar pontos pela nossa representatividade, do que tendo a intenção de ser realmente representativo, e o pior, um dos piores, não vou dizer que é um dos piores, mas um estereótipo grande, que os norte-americanos têm em relação, na visão deles do povo latino, da comunidade latina, é que a comunidade latina é, fala alto, gritando, tudo tem que ser muito grandioso, e, esse filme só reforça isso, é uma gritaria, do início ao fim, não tem uma cena, em que alguém é capaz de dizer assim, em uma voz normal, falando, passa o café, não, tem que ser, passa o café, o café não está pronto, meu Deus, mas eu quero café, eu não disse que tinha que ter feito café, ah, mas o café está pronto, ah, mas eu te amo, eu também te amo, esse café, muitas vezes eu te amo a mais, também vai fazer a minha mãe, mas eu nem acredito tomando esse café, porque nossa vida foi tão difícil, não foi? Muito difícil, vida de imigrante é difícil, vida de imigrante é difícil, mas esse café, é isso, o tempo inteiro, e acaba enchendo o saco, então, é uma representatividade, que eu acho que é uma faca de dois, gumes, é uma representatividade, mas que ao mesmo tempo reforça estereótipos, e fala só com a própria comunidade, eu acho isso um problema, é um filme, é isso, é um filme profundamente medíocre, isso sendo bondoso, sendo bondoso, e muito mais longo do que haveria qualquer necessidade de ser, mas isso eu acho que já faz praxe, já é praxe do gênero super-herói, enfim, é isso, mas a Bruna Marquezine está bem, ok? A Bruna Marquezine está bem, está bem, está muito bem no filme, e tem uma possibilidade de carreira muito bacana, se esse filme for um indício, tá bom? Quem que está aqui quer saber só disso, está aí. Grande abraço, bons filmes.